MÚSICA Denise é coitado, é que tem culpa de ter um marido bundão, um marido palhaço, mas de socorro. Não está descontado! Nunca não quero chegar a atacar. Mas agora chega a hora de não vir distender que é o tipo de Luisa Pan que Denise é da biste. e nem mancar a cana quebra porque sou uma que me falha. Dinizia, se rabada, não tem o respeito de que rabada ele não ame ou ele não ingere. Não. Por isso, irmãos, eu pedi-vos, ora que vou já bem-me o Pimentel publicar. Dinizia, na minha página de mim, você viu como não está na da resposta a delinquentes de página de Sissoko. Porque o Sissoko que está mandando eles para Cuba, ele é que está dando a informação para a gente vir em Cuba. Mas só que nós não acostumar, nós não está batido ali, não tem nem de calo. Não tem nem de calo. Dinizia que acostumar. Nós dá-lhe um cheirinho, um cheirinho que não é Dinizia hoje. Porque sou uma nota que fotografia aqui em pública, não põe duas fotos de Ninizia. Um som que concentrava na presidência, onde estava com um tom de pele muito mais escuro. Hoje em dia, o toal com um tom de pele muito mais claro. Ou seja, quase Dinizia de Socor como hoje em dia. É. Não tem de suma que enganharam um enxogo na rabada, que é um bruto de rabada. E aqui lá. Continuando. É casal de Ninizia Reis com o Sissoko ou que entra na presidência. Não tem nota de suma. É gente sem brilho. Gente que se dista. É que acostuma. É que tem aqui brilho. Dinizia Reis que se vê vestir até bem pouco tempo. Está vestir só o saclato. Está refogado mal. Está misturando, misturando coisas. Quer dizer, e uma salada russa que está fazendo esses vestimentos. mas não está poupado porque coitado é um menino pacato. Não tem nada com ninguém. Mas agora a gente diz na punta que é o que tem com o Dinizia. Não é bem explica a vocês o que tem com o Dinizia. Ou seja, um sofrido que é um ataque. A gente diz que se vê a gente fica nesse vídeo como é esse menino Dinizia. ele que toma dinheiro intergontal de Denilson. Ele que dá dinheiro. Que dinheiro que pagaram para gente que fazem mal. Ele Dinizia que tira dinheiro e dá. Mas se livra perfeitamente. Para quê? Então, que me engera a minha poupada e põe a andar muro com o Irã que cansa contra o Belmiro Pimentel. Nenhum para dar de Belmiro para não tirar. Um contabozio com o mar. Se você quer dizer mal se você quer dizer o que não quer dizer porque você quer dizer que você quer dizer que você está com o mar. Se você quer dizer o mar. Então, não pode dar a meu pai. Conte a você. Para o que é. E nem momento. Porque o caralho do que é. Porque o caralho é uma grande falta de respeito e tudo o que é. E se alguém que funciona só a base de mar. E assim. Quando a gente morre, a gente se cansar. A gente não pode tirar a boca. Porque a gente é filho de Deus. E o neto de Balanda. A gente não tem de nós também. A gente não tem de interagir o nome. A gente não tem de interagir o nome. A gente não tem de mal. Portanto, uma coisa que a gente fala. A gente já tem um ciúme. A gente tem raiva de Paula. A gente aponta o que a gente tem. A gente só tem o menino de chão. A gente só tem o menino de manga dela. Mas não é como se o material está funcionando? Não, não. O material está funcionando? Ele está fazendo casamento. Por interesse. Esta casa gente está fazendo de menino de interesse. Que o poderá ser como é. É assim que estava fazendo esse casamento. Mas tem mulheres chão. na Marrocos na na Congo filho de presidente de Congo de todo lado e também tem que arranjar armado em é um galanja e está fazendo não sei o que bruta de rabado bruta de bunda portanto, continuando Paulo está pagando 50 milhões de francos CFA por mês minha irmã é que é dinheirosinho para Paulo vir matar lepsi guinense que estão aqui na cama do hospital então isso punta Paulo vou desculpar a expressão mas tem que ser a boa Paulo Teixeira dentro de bocaça que comida está na gente no hospital se socorro próprio que comida que está servindo a gente no hospital tem como inveja inveja de que? então vou cá se viu como hora que o regime muda que não muda o regime de se socorro de merda muda e não cai e não sai então vou cá se viu como hora que sai vou pegar em conta bós vou ler abuso que a gente está fazendo é abuso que a gente de se socorro está fazendo para ver a justiça que tem no país é um abuso que a gente está sendo bom você vê que é abuso que a gente está fazendo para ver a conta você não vai você vê você vai me duro não está tomando um mesinho a gente está tomando um mesinho para não fazer dúvida dia que o regime muda a gente não vai alugar trator na rua de riba de caça de Paulo Teixeira não vai bater na sua caça tudo para a justiça agora é bem para acudir quando fica assim uma mão de sal na água bom, é só uma maneira que bate caça de alfa lá naquela zona de alto de bandido para ver se só como estive aqui no terreno estive aqui no esquema é para a nossa caça de alfa bater nada que saia assim uma mão de sal na água dia que o regime muda eu me lembro na balula trator na rua na casa desses não vai ser caça tudo porque essa escambada de bandidos para Paula Teixeira para Tcherninho para Califa Soares que a Samã mas que mais que está lá tem ele para Kutubos para Calidos tudo de bandidos mas nada que não sai lá como é que faz Belmiro sua 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 E se o regime muda próximo regime tem que fingir também como é Kassib para você também não não dá conta para não mostrar esse lugar porque se maltrata no povo de Guiné-Bissau e acha de como ela bem sai tudo não continua bem ela continua com grandes vidas a custa do povo de Guiné-Bissau quer maltratar aqui não fala um banco de Vasco era Vasco não é bem pouco para não é bem pouco para vir rote coisas é gente e esse que nasceram próximo regime que vem entrar eu ali outro outro bandido muito obrigado alternância democrática e eles não não batissem caças tudo porque se lei como vai confiscar porque você viu um goza é que não é missão o governante acaba para tolerar bandidasco de Guiné-Bissau porque eles todos tem também um bandidasco que faz então acaba para tolerar bandidasco 10 bandidasco daquilo o nosso povo não tem que fazer justiça para o mundo porque nada é que sai a gente está furtando dinheiro de um dia para o outro eu compro sete oito caça imagina escutou já fungulidos na praça de Bissau antes de sem ter poder se as camisas tudo gasta gasta sim não é camisa bonita tudo cheia de comas tudo limpo não se as camisas e falta só um bocadinho pouco fácil de ir rumpir tchau 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 Obrigado.